Isso aí pessoal, entrando agora no nosso terceiro bloco aqui da aula de Geologia Estrutural 1, Mecânica dos Vezes Contínuos, vamos começar a falar sobre deformação, nessa aula aí com alguns conceitos básicos. Uma deformação é a mudança no tamanho e na forma de um corpo que pode ocorrer por meio de diversos processos. Pode ser por um processo de translação, a mudança no espaço dos pontos, sem mudar a distância interna entre cada ponto aí dentro do corpo, principalmente deslocando o corpo como um material coeso, interno. Uma rotação em torno de um eixo qualquer, uma deformação interna ou distorção, isso aí é o que a gente chama de strain propriamente dito, isso aí que vai gerar estruturas bonitas mesmo nas rochas para a gente. Ou a mudança de volume, que seria também um tipo de strain. Como é isso a gente pensar numa rocha, ou uma unidade rochosa, ou um mineral, ou qualquer material geológico, como um conjunto de partículas. E a deformação diz respeito, então, à posição das partículas dentro do corpo, antes e depois da aplicação do esforço externo. A gente vai ter algumas ferramentas para poder estudar isso, por exemplo, os vetores de deslocamento. Esses vetores unem as posições iniciais e finais das partículas, mas elas não trazem informação sobre como as partículas se moveram dentro do corpo. Eu já estou inserindo aqui essa terminologia de vetores, etc., porque a gente vai usar esses vetores de deslocamento, o gradiente de posição e como é que as partículas mudam de uma posição para outra, e vão poder aplicar aí a nossa velha álgebra matricial, da mesma forma que a gente fez lá para os tensores de tensão, para poder estudar a deformação. Por outro lado, a gente pode, em casos muito especiais, ou se a gente imaginar qual foi a trajetória real das partículas, saber como é que elas se moveram aí durante a deformação. Casos experimentais, por exemplo. Aqui, por exemplo, está lá no deserto aquele caso das pedras que viajam. Esse caso aí ficou muito famoso e ninguém sabia explicar bem como é que essas pedras se moviam. Tem gente que falava que era ET, etc., né? Porque só o vento não ia conseguir carregar elas, mas acontece que, parece que à noite forma uma peliculazinha de água que se condensa, e com isso o vento consegue empurrar elas bem mais longe. Esse exemplo do Davis e Reynos aí, ele mostra aqui para a gente um vetor de deslocamento de partícula, né? Que ele mostra aqui a distância de transporte, a direção de transporte, e o sentido, né? Para o lado noroeste. Então, falando de cinemática, né? De mudança de posição aí, de logística estrutural, a gente sempre vai ter que dar essa informação sempre que possível, né? Distância de transporte, direção e sentido. Não basta falar só que a direção é noroeste-sudeste, você tem que falar se está indo para a noroeste ou para a sudeste, né? Agora a gente vê aqui, por exemplo, nessa outra, exemplo do Davis, né? Um barquinho aqui que ele pegou lá em cima da divisa do Utah com Arizona, no Rio Colorado, né? E aqui embaixo, qual que é o destino final dele, né? Do barquinho na divisa com Nevada. Será que o vetor de deslocamento é simplesmente esse aqui, né? Posição final, posição inicial. 165 milhas na direção sudoeste, S68W, né? De nordeste para sudoeste, o sentido. E isso é o vetor de deslocamento, né? A trajetória real é essa de determinar, né? A trajetória real é essa, de acordo com o Rio Colorado aqui, né? Na maioria das vezes, nos exemplos naturais e nas rochas, o que a gente vai conseguir estimar, né? Quando consegue estimar, são os vetores de deslocamento, e não a trajetória, né? A trajetória é um pouco mais complicada. Então, as figurinhas aqui do livro do Fossen, né? Mostrando isso. Que essas deformações, elas são nada mais, nada menos que diferenças nas posições iniciais e finais de várias partículas dentro de um corpo, né? Devido à rotação, como está mostrando aqui em cima, e translação aqui embaixo, né? Sem mudança na posição interna dos pontos, tanto na rotação quanto na translação. E a distorção, ou strain, né? Que vai poder ser de vários tipos, simples, subsímpios ou puros. Aqui agora, ele colocou aqui pra gente de lado, os campos de vetores, né? Os campos de vetores de deslocamento, que unem as posições iniciais e finais das partículas, sem informação sobre como elas se moveram, né? Análise de deformação apenas pelas posições iniciais e finais, ela é desconectada da história deformacional, então. Vai ser importante pra gente, porque a gente vai ver que vários processos, né? Várias histórias deformacionais podem resultar nos mesmos produtos no final, né? Por isso é tão difícil ligar stress e strain, a partir da deformação que a gente vê na rocha, saber como que foi o campo de tensões, né? Você tem que juntar informação de várias estruturas para poder tentar reconstruir um campo de tensão coerente com todas elas, né? Só de uma estrutura é um pouco difícil, porque a gente está vendo que são posições finais e tentando reconstruir esses vetores, né? E no final aqui, ele comparou com a trajetória das partículas, né? Só em casos muito especiais, né? Por exemplo, aqui no caso da translação e no caso dos elementos simples, é que o caminho, a trajetória das partículas vai ser idêntico aí aos vetores de deslocamento, né? Na maioria dos casos, a trajetória das partículas dentro de cada corpo, à medida que a deformação progride, é diferente do vetor de deslocamento final. Um exemplo de deformação por translação, talvez um pouquinho de rotação, né? A NAPI-JOTUN, não sei bem que fala isso, lá do Livro do Fossem aqui na Escandinávia, né? Que andou aí algumas centenas de quilômetros. Vamos ver como é que funciona essa coisa de NAPI lá na Geologia Estrutural 2, né? NAPI é uma palavra francesa que quer dizer lençol. E como se fossem grandes lençóis de rochas, a característica delas é que internamente elas não têm muita deformação, né? Você vê por dentro, assim, parece que está bem incoerente o negócio, mas elas estão em cima de uma superfície que deformou bastante. Essa superfície aí bem delimitada, às vezes chamada de superfície de descolamento, essa superfície é onde se dá a maioria da deformação, né? E nessa superfície você consegue levar um pacote de rochas mais ou menos coesas até longe. Vamos ver isso tudo na Geologia Estrutural 2. Outro exemplo que eu acho bem legal, né? O Davis tem exemplos excelentes. É uma deformação por translação e rotação, que é a pizza de peperoni, que ele comprou lá no supermercado, né? Aquela pizza congelada e tal. Ele chegou e colocou no congelador, só que a pizza demorou um pouco para chegar em casa, ela estava um pouco mole já. Quando ele colocou no congelador, ele não colocou ela no horizontal, ele colocou ela meio inclinada. E aí o que aconteceu é que, como a pizza estava um pouco mole, as condições de temperatura e precisão foram suficientes, alguns dos peperons descolaram, né? E sofreram aí uma deformação por translação e um pouquinho de rotação, né? E eu acho interessante que o Davis, depois que ele tirou a pizza da geladeira, né? Ele faz até uns perfis aqui para a gente, mostrando o cavalgamento do peperoni, né? Ele saiu daqui desse pedaço, virou uma loctone, né? Foi parar lá na frente. Isso é tipo de deformação por nape, ó. É um lençol de rocha que vai lá para frente. E aí você teria coisas como janelas estruturais, né? Dá para você ver o embasamento ali. E aqui as clipinhas cavalgando por cima dos outros peperonis, né? Como aqui a gente tem a indicação perfeita de onde que isso estava, de onde que isso foi parar, né? No caso, o Davis e o Reynolds conseguem calcular aqui, né? O vetor deslocamento, dando aí tanto a trajetória, a direção, o sentido, a magnitude de deslocamento dos dois pedacinhos de peperoni aqui para a gente, né? Nem sempre na natureza a gente consegue coisa tão perfeita quanto essa pizza aí do Davis e Reynolds. Bom, então o Davis já dá uma aula aqui para a gente de como fazer a geologia estrutural, né? Apresenta em mapa e apresenta em perfil a sua visão da sua estrutura que aí as coisas vão começar a aparecer, tá bom? Bom, o que eu coloquei esses dois ursinhos aqui? A marmita japonesa está fazendo sucesso agora, toda arrumadinha aí, né? Pensa numa marmita aí. Não precisa ser tão arrumadinha quanto essa. Mas imagina que ela saiu arrumadinha assim, só que você pediu ela aí na esquina, o motoqueiro botou nas costas lá no baú e saiu dando grau na moto com a sua marmita que começou bonitinha desse jeito aí, né? Quer dizer, se você levar ela para a escola ou para o trabalho ou se o motoqueiro trouxer para você dando grau, aí vai representar uma significativa rotação e transação, né? Mas quando você abrir a marmita, você não consegue quantificar diretamente. Você não consegue saber o quanto de rotação, o quanto de transação que teve. Porém, se você conhecia a cara dela, né? Se lá no iFood, lá você viu a fotinha toda arrumada e depois quando chegou para você, você viu que um oi estava para cá, outro para lá, uma orelha para cima, outra para baixo, né? Você pode estimar a deformação interna que invariavelmente a sua comida vai sofrer. Se você conhece mais ou menos a disposição inicial dos alimentos dentro dela. Essa é a ideia de a gente pegar rochas que hoje estão deformadas, né? Por exemplo, conglomerados, né? Com que hoje os classes estão estirados, a gente sabe mais ou menos qual que era o formato daqueles classes. E com isso tentar reconstituir para trás a história de deformação daquele conglomerado até o momento que ele não era deformado. Em última análise, então, as mais belas estruturas que a gente vê nas rochas são devidas à deformação interna, à mudança de posição dos partículas dentro do corpo rochoso, né? Por exemplo, esse pacotão de rochas aqui, né? Se você fizesse só a translação com ele, ele ia simplesmente mover sem ter mudança da posição interna dos pontos, né? Ele não ia perder essa estratigrafia em camada de bolo. Se ele sofresse só a rotação, não seria ver essas camadas aí inclinadas. Mas ele sofre deformação interna, né? Então, as partículas aqui dentro mudam de posição uma em relação à outra, né? Ele pode sofrer dobramento, pode sofrer falhas, etc. Então, a gente deve a John Hempsey, principalmente, a popularização das importâncias da análise do strain, né? Para a compreensão das estruturas geológicas. São coisas que vieram usar da engenharia de materiais, etc. E foram aplicadas aí na geologia, né? Apesar da matemática, na natureza, a análise do strain, fundamentalmente, é uma tarefa geométrica, tá bom? Vou usar ângulos, né? Essas coisas assim, para poder determinar isso aí. Então, a deformação interna, strain, produz uma mudança em área ou volume, né? Dilatação, se for em 3D, né? Ou uma mudança na forma, uma distorção. As partículas dentro de corpos deformados internamente não mantêm o mesmo espaçamento do corpo indeformado. Então, você tem aqui, por exemplo, esse ponto e esse ponto, né? No corpo indeformado. No corpo deformado, a distância entre os dois vai ser diferente. E isso é que gera as estruturas tão bonitas que a gente consegue ver, né? Desde que a gente tenha marcadores visíveis para isso, né? Se a rocha for completamente isotrópica, que não é muito comum, mas pode acontecer, né? Se tem rochas monominerálicas aí, que não tem tanto contraste entre cada grão, né? Tem que ser monominerálico, e os grãos tem que ser de mesmo tamanho, tem um monte de coisa aí que precisa para você não conseguir ver alguma coisa, né? Você tem que ter marcadores. Por exemplo, para dobras, o melhor marcador que dê é a estetografia, né? São camadas de composição diferente. Muito importante a gente escolher um sistema de referência na área de deformação, já que tudo é relativo, né? Por exemplo, se a sua referência é a borda da zona de cisalhamento, ou o centro da zona de cisalhamento, o movimento relativo da zona vai mudar de acordo com a sua perspectiva. Então, coloquei aqui uma foto da zona de cisalhamento do Paraíba do Sul. Não desespere, que a gente vai estudar muito e sair ainda milonito, zona de cisalhamento, etc., quando a gente estiver na georgia sutural 2. No caso aqui, né, você tem uma rocha... Bom, aqui está deformado, mas imagine aqui que seria a parede da zona de cisalhamento, né? Então, seria a rocha menos deformada, e aqui dentro a rocha mais deformada, né? A rocha que sofreu rotação. Isso aqui era um feudo espato que foi quadrado um dia, foi retangular, né? E agora ele está totalmente rotacionado, né? Ele rolou completamente aí dentro da rocha, né? E o que que acontece? Ele rolou nessa direção horária, que é o destrógiva, que a gente vai ver esse sentido aí, né? Quando falar de luz de cisalhamento 2. O camaradazinho aqui que está olhando de fora da zona de cisalhamento, ele vê todo mundo se deslocando para o lado de cá, né? Nesse sentido. Já o coiote aqui que está dentro da zona de cisalhamento, ele está vendo um movimento completamente diferente aqui, né? O que está por cima dele está movimentando para um lado, o que está por baixo está movimentando para o outro. Seria mais ou menos a visão aqui do feudo espato, né? Então tem conceitos aí muito importantes de deformação dentro da zona de cisalhamento que a gente vai estudar bastante aí para frente, tá? A zona de cisalhamento é uma zona de deformação concentrada, né? Entre zonas que estão com menos deformação na rocha ou até indeformadas, né? Essas zonas onde se concentram deformação para cisalhamento. Então é muito importante, né? Uma dada de deformação pode se acumular de diversas maneiras. Se eu vejo vocês estudantes aí chegando na minha sala, eu não tenho como saber como é que vocês vieram parar na minha sala, né? Eu sei que vocês saíam da outra sala lá, mas uns podem ter parado no DA aí para jogar sinuca, outros pararam no clubinho aí para, enfim, né? Para poder admirar a natureza, outros pararam para bater papo, etc. Tem como eu saber, né? Qual que foi a trajetória? Tem como eu saber o vetor de deslocamento, né? E aí eu imagino pela demora de cada um em chegar na sala, mais ou menos uma taxa de velocidade ou uma trajetória mais complicada, né? Eu posso voltar atrás e procurar uns copinhos de café, um cigarro jogado pelos lixeiros no chão para tentar estimar qual foi a trajetória de alguns desses que eu já sei bem quem são, né? Mas tirando isso, né? Então, são pequenas dicas aí que a gente pode pegar nos corpos geológicos para tentar reconstruir para trás, né? Como diz o nosso professor aí de estrutural, a geologia é igual ao CSI, né? Você procura aí as evidências para poder estimar qual que foi essa trajetória. Então, está aqui o morso bonitinho do David Reynolds. Isso aqui é uma deformação para o cisalhamento, tá? Vamos ver o que significa isso aí para frente, mas é uma deformação lá onde você tem a base que se permanece fixa e você tem uma deformação que vai cisalhando para um lado, né? E se você tinha um marcador aqui que era uma bola de uma esfera, né? Um círculo, digamos assim, um clasto arredondado, por exemplo, no final ele vai ter essa forma aqui meio de charuto, né? Mas olha o que acontece. Se a gente simplesmente pegar isso aqui e achatar, né? Eu dei um tilt aqui para a gente enxergar na mesma direção, achatar nessa direção, né? Você vai ter o mesmo formato lá no final de charuto, né? Então, só de a gente olhar para um charuto desse aqui, não tem como a gente saber se a deformação foi por cisalhamento ou por achatamento, né? A gente tem que ter outras estruturas na rocha para poder comparar e ver se a gente tem uma ideia do que aconteceu para virar esse charuto a partir daquele círculo lá inicial, né? Forma final da elipse, no caso estamos falando de deformação plana, né? Dentro do corpo aí vai ser a mesma, né? Bem, o conceito aí de deformação homogênea contra heterogênea, quando o tipo e intensidade da deformação é o mesmo em todo o volume da rocha é homogênea e aí a gente vai conseguir usar, por exemplo, matriz, né? Que é um tensor gradiente de posição para poder determinar essa deformação mas, caso contrário, a deformação vai ser heterogênea, né? Então, a gente não consegue usar a mesma matriz o mesmo tensor gradiente de deformação para o corpo inteiro, né? Por definição, rotação e translação são deformações homogêneas, somente a deformação interna pode ser heterogênea e algumas vezes ela é homogênea também, né? Deformação homogênea linhas retas permanecem retas linhas paralelas permanecem paralelas objetos com formas e orientações idênticas no começo vão ter formas e orientações idênticas no final que são diferentes no começo, né? Por exemplo, círculos vão virar elipses, né? Não tem como você pôr um círculo aqui e um círculo aqui um deles virar uma elipse e o outro virar um quadrado um losango, né? Agora, esses conceitos aí de deformação homogênea e heterogênea eles são dependentes da escala que você observa, né? Deformação total do corpo pode ser heterogênea mas parte desse corpo aí pode ter se deformado de forma homogênea Você pega aqui, por exemplo, esses vários quadradinhos aí, né? Esse grande quadradão foi deformado de forma heterogênea ver como é que ele está ondulando, né? Porém, partes dele por exemplo, esse retângulo que está aqui é uma deformação homogênea a gente consegue, então dividindo o corpo aí em pedaços menores, né? A gente determinar zonas onde a deformação foi homogênea, né? De mesma forma aí se você estende isso fractalmente, né? Terrenos com deformação heterogênea complexa, né? São mais facilmente estudados quando a gente divide em domínios estruturais Mas isso aí já vai ser outra história, né? Uma história que a gente vê em geologia de campo em mapeamento, né? Você pegar aquela sua área que você vê na foto aérea e em campo você vê vai pegando medidas aí em campo pra todo lado e você vê que a deformação é muito complexa não está entendendo nada joga no esferiograma as coisas caem pra tudo quanto é lado mas de repente se você pegar a foto aérea e dividir em zonas homólogas, né? Zonas em que as direções das coisas são iguais etc. Você consegue entender aquela história de deformação através de domínios, né? que são ainda homogêneos Certo? Então olha a questão de escala aí, né? Deformação homogênea versus heterogênea, né? Aqui no caso o Davis colocou a maçãzinha falhada, né? E se a maçã sofre uma falha é uma deformação completamente homogênea nesse pedacinho aqui, né? Agora a gente pega uma maçã completamente cisalhada e muitas vezes isso acontece em dobras para cisalhamento como a gente vai ver, né? Você pode dividir esse cisalhamento todo aqui em pequenos planos de cisalhamento onde cada um deles aí você vai ter a sua deformação muito mais simples de ser determinada, né? Bom, é isso aí Agora na próxima aula falaremos de strain unidimensional E aí E aí